Galerinha monstra do pedal, beleza? E vamos fazer a atividade do Morgado, base em grande. Forte abraço a todos. Vamos tomar a meta aí, dobro. Vamos embora. Boa, boa. Boa, boa. Aí não para não, o tanto. De novo. Não, estou passando na esquerda para filmar a galera. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Vamos filmar a galera, a Nathinho tá passando na esquerda Na esquerda aqui pra mim Passou o rapazinho Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, moleque!